Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno, hoje estamos aqui para trazer um vídeo muito esperado por vocês, pessoal, que é referente ao modo carreira manager aí do FIFA 16. A galera vive me perguntando qual time eu vou começar no modo carreira, enfim, eu falei em alguns vídeos, em alguns comentários aí na fanpage, no twitter ou até mesmo em vídeos que eu vou começar na liga portuguesa. Eu queria começar na liga chinesa, porém não tem a liga chinesa. A minha ideia é fazer três modos carreira. Nossa, como assim três, mano? Sim, são três. A minha ideia é essa, é fazer um normal de vídeos do modo carreira manager, como eu fiz no FIFA passado e tentar zerar ele, se possível, tentar zerar como a gente zerou chegando a 2029. Aqui no caso provavelmente será 2030, porque aumentou um ano no jogo, enfim, a gente vai jogar 15 temporadas de novo, então 2030 deve acabar o FIFA 16, certo? Então a primeira ideia é essa, começar no time português e tentar zerar o modo carreira como vocês estão acostumados. No segundo canal vai acontecer o modo carreira jogador, que eu ainda não sei o time que eu vou começar. Tenho uma expectativa para eu começar num time brasileiro, mas eu não tenho certeza. E vou fazer um outro modo carreira em live, que vai ser no canal do Twitch TV, né? Quem não conhece, eu vou deixar aqui na descrição o meu canal lá na Twitch. Eu vou começar o modo carreira em live, como eu tinha no Hitbox antigamente, para quem me acompanha há mais tempo aí. Eu fiz no FIFA 15 um modo carreira manager em live, lá no que a gente acabou começando no Borussia Dortmund, enfim. Eu vou testar também o modo carreira manager online aí, online não, modo carreira em live, né? No FIFA 16 aí com vocês, então a gente vai ver certinho aí. Eu preciso pegar o jogo na mão para ver o que dá para fazer nesse FIFA 16. Eu preciso quais são as possibilidades para a gente criar um modo carreira. Esse modo carreira que a gente está conversando aqui já está definido, que é um time português. Então eu vou deixar aqui na descrição também o link da votação do time português para vocês escolherem. Vocês vão entrar aqui no link que está na descrição, o site aí de enquete, que é Straupol, ou algo assim, eu não sei bem a pronúncia do site. Vocês entram aí, eu criei a enquete, você clica e seleciona o time que você quer que eu comece aí no modo carreira do FIFA 16, que vai ser em vídeo, né? Lembrando que vai ser na Liga Portuguesa e não terá nenhum dos três grandes nessa votação. Não tem Sporting, não tem Porto e não tem Benfica. Não vai ter nenhum desses três aí na votação. Porque eu quero começar com um time menor. E aí fica a critério de vocês escolherem aí qual time vocês querem ver aqui no modo carreira, certo? Então é isso aí. Não esquece de apoiar o vídeo deixando aquele like. Dá uma conferida aqui no meu canal na Twitch. Se você não conhece ainda, segue lá, porque as lives vão ser todas por lá. Eu não sei se vai ter algum tipo de highlights no segundo canal, né? Dos melhores momentos da live. Eu não sei, mas enfim, já tá confirmado praticamente aí a nossa live, né? A nossa série em live, né? Só precisa definir o time, quando vai ser, tudo certinho. Mas é uma coisa que eu quero fazer aí também, certo? Então apoia aí. Olha aí a descrição. Enquete, canal da Twitch, redes sociais, FIFA Sagas. É tudo nosso, beleza? Lembrando, o FIFA 16 vai lançar dia 22 pra PC. De madrugada vai lançar, né? A uma da manhã. Então provavelmente no dia 22, né? Na terça-feira à tarde já deve ter algum vídeo aí do nosso modo carreira com o time definido. Então o prazo é muito curto, cara. A gente tem tipo um dia e meio aí pra definir o time pra gente começar o modo carreira, certo? É isso aí e até mais.